Música Olá pessoal, meu nome é Sarah Steyer e sejam bem-vindas ao meu canal. Se você ainda não é inscrita, se inscreve aqui se você gosta de muita coisa de handmade, artesanato, fios, agulhas e tudo mais. Eu faço crochê, gosto bastante de um tricô e sou apaixonada por livros de tricô e crochê, que é o que eu vou mostrar pra vocês hoje. Então curte esse vídeo, se inscreve aqui e ativa o sininho de notificação pra não perder nada, certo? Num outro vídeo atrás, o primeiro que eu fiz de livros, eu fiz sobre um livro de tricô do Harry Potter. E eu já tinha mostrado lá no meu Instagram, se vocês não me seguem no Instagram, é esse aqui. Eu já tinha mostrado que quando eu comprei o do Harry Potter, eu comprei junto esse aqui também de tricô do Outlander. E aí o pessoal deixa o comentário pra eu fazer o livro desse aqui também, tá? Então esse livro aqui eu pedi junto com outro pela Amazon. Foi uma promoção de livros gringos, assim, que a gente comprava três e pagava dois. Então eu pedi um de Amigurumi, o do Harry Potter e esse aqui de Outlander. Então eu vou falar um pouquinho pra vocês, vou mostrar ele, sem, é claro, mostrar muito as páginas das receitas, né? Que a gente tem que respeitar os direitos autorais aqui do livro. Mas mostrar as imagens e que peças tem e o que eu achei desse livro, tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, tá aqui um livro oficial, né, de tricô do Outlander. Eu sou muito fã da série, eu já assisti todas as temporadas e eles usam muito peças de tricô. Então quando eu via o livro eu achei muito, muito, muito bacana e já coloquei no meu carrinho. Esse aqui, ele é o contrário do Harry Potter, que tem um papel um pouco brilhoso, esse aqui o papel é mais fosco, né? E aí pra quem é fã, né, as fotos da série são maravilhosas, né? Então não deixa de ser, além de um livro de tricô, aquele livro é pra ficar folheando, né? As imagens, ó, são maravilhosas. Então assim, ó, aqui a gente tem o índice, agulhas e tudo mais, um pouquinho das peças, né, uma introdução. O que eu achei de diferente nele pro do Harry Potter é porque o Harry Potter, ele tem peças que são idênticas praticamente às do filme e uma parte com peças inspiradas em alguma coisa, certo? E aqui, todas as peças são só inspirações, eles não são tão fiéis às cores e modelos quanto o filme. Clássica essa aqui dela. As cores da época, né, não era nada muito vivo porque não tinha tanto, né, de tingimento e tudo mais. A gola e as luvas, olha só que lindo, gente. Tem um xadrezinho aqui no canto. Primeira temporada, acho que foi a melhor, né? Então aqui a gente tem, eu não me lembro o nome que chamam dessa peça, não é o boleirinho, porque o boleirinho é o casaco, mas... Tipo um palinha, um palinha curto, né? Então aí o que eles fazem? Eles têm, ó, a peça que foi inspirada e a peça que foi feita. Então vocês podem ver que é mais ou menos o mesmo modelo. Aqui eles até pegaram uma cor, assim, que ficasse parecido. Tem outras peças que não, né? Aqui a gente tem esse casaco da Claire, que é a introdução pra uma outra parte. Aqui é o chale. Aquele chale da Claire, o clássico que ela usa em muitos, muitos episódios, que é esse aqui, que aqui tá preso na frente. Eles fizeram esse chale, ó. Então eles não fizeram, não retrataram igual, mas seria o mesmo modelo. Que é esse chale que ela cruza na cintura. Deixa eu ver se tem foto aqui. Tá pra receita, tá, gente? Ó, essa aqui é a parte central. Ó. Aqui, certo? Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Então, são peças inspiradas, tá? Então a gente tem luvas. Ó, inspirado aqui nas luvas. Aí tem as inspirações dos vestidos de época. Meias. Então, assim, tem bastante técnica em tricô aqui. Deixa eu passar, gente, que não for foto aqui, tá? A meia. Ó. Aqui, por exemplo, ó, essa peça aqui foi inspirada nessa roupa da Claire. Então, não necessariamente a peça é de tricô. Foi uma inspiração das tonalidades, né? Como se fosse uma rendinha e uma rendinha aqui embaixo. Então, nisso é que se torna diferente do outro livro. Olha só que bonita essa troca de cor. Ainda não sei fazer um tricô. Olha o Jamie na batalha. Aqui tem gráficos, tá? Aqui tem um colete. A gola, né? Porque a Claire usa bastante gola. Então, tá aqui a foto da gola. E eles fizeram uma versão colorida. Meias. Muitas meias. Aqui, ó, o Duga McKenzie. Aí, aqui nós temos conjuntinho de gola e luvas. Ó. Aqui tá a Claire com a gola e luvas, né? Aí, aqui tem um outro palinha, bem bonitinho esse aqui. Que foi a inspiração naquela famosa capa amarela, né? Linda a cena dela com essa capa amarela. E aí, eles fizeram um palinho. Então, novamente, a capa não é de tricô. Foi uma inspiração. Adoro a cena, gente. Olha que bonito. Que é uma renda muito, muito bonita. Esse aqui, ó, é um chale que foi inspirado nessa roupa que ela usou no dia do episódio do casamento. Pode ver, é uma rendinha. Então, eles fizeram baseado a renda. Ó, aqui. Também, ó, as cores preto e amarelo. Inspiração pras luvas. Olha os dois aqui. Que lindo. Aí, aqui tem... Ó, um colete, né? Que o Frank usava. Eles fizeram um colete com estampa. Esse aqui tem uma estampa, mas dá pra ver que as cores, né? São bem mais sutis, né? A troca de cor. Com os dois. Essa foto aqui é maravilhosa. Aqui, ó. Foi um casaquinho bem bonito de tricô. Inspirado no da Clare. Deixa eu achar aqui. Que é o contrário. O da Clare, na verdade, ele é de crochê. E eles fizeram em tricô. Então, por exemplo, essa adaptação aqui, eu achei que ficou parecida. Olha, a Briana de cabelos lisos, a Clare também. Ó, um blusão. Esse aqui ficou bem o blusão da Briana, olha. Eu gosto mais assim, quando a gente vê uma reprodução, né? E algumas peças de inspiração. Achei que foram aqui nesse livro, foram muitas peças inspiradas, sabe? Esse aqui ficou muito bacana. Ó, esse aqui, faseado no time, né? Até tá parecido com a tonalidade, a roupa de época, né? Vamos passar. Ó, aqui, Clare. Aqui, a gente tem um coletinho dela, ó. Fizeram um coletinho branco. Esse aqui tá bacana também, ó. Porque só trocaram a cor, mas é muito parecido. Achei bem bacana. Ah, gente, acho que eu gosto tanto das páginas, das cenas, do que das peças em si. Ó. Esse aqui é do chá. Ó. Assim, né? Aqui tem uma mantinha. Foi feita uma mantinha de uma mantinha de bebê. E aqui tá a Briana grávida. E esse aqui, que fizeram, eu acho que é uma manta cinza também, não mostra a peça inteira. Eu acho que é inspirado nos lenços também, que eles ficam aqui. E aqui tem o índice de abreviações e técnicas utilizadas. E falando sobre os designs. Então, assim, gente. Eu achei um livro bem bonito. Confesso que eu gostaria que as peças fossem mais parecidas. Pra dar mais vontade de a gente fazer. Porque o legal é ter as peças iguais e a gente faz as nossas adaptações, né? Ou algumas terem de inspirações. Tipo, o chale. Eu queria ver aquele chale dela ali. Esse, né? Mas, enfim. É um livro muito bonito. Pra quem é fã, é maravilhoso. E não me arrependo de ter comprado. É uma das minhas preciosidades. Sabem que eu gosto bastante de livros, né? Então, vim mostrar um pouquinho dele pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui pra mim. Me digam se vocês também gostam bastante de livros, né? Que livros são os seus favoritos. Curte aqui o vídeo. Comenta o que vocês querem ver aqui no canal no ano que vem, tá? Que vai ter bastante novidade. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.